A solidão, muralhas que a distância enriqueu São pontes que a esperança constrói Com os raios da manhã Quanta ilusão, saudade tem em mim de vencer E quando creio que ela acabou Me leva mais além Teu amor É claro, preu Eu me sento nas estrelas Me perdo do grau Um simples mortal Provando os licores do céu Meu amor Eu só sei calar Quando a voz da tua pele Me pede assim Navega em mim Que eu sinto os prazeres do mar 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 A solidão, muralhas que a distância engueu São pontes que a esperança constrói Nos raios da manhã Quanta ilusão, saudade tem limite a vencer E quando creio que ela acabou Me leva mais além Teu amor é claro no breu Eu me sento nas estrelas Me perdo do grau Um simples portal Provando os licores do céu Meu amor Eu só sei calar Quando a voz da tua pele Me pede assim Navega em mim Que eu sinto os prazeres do mar 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 Que eu sinto os prazeres do mar